Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso e faço hora, vou na valsa A vida tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência